melão são caetano olha que fruta linda olha é enorme meu pé de melão são caetano olha pra vocês verem as bairros bem graúdas olha bastante bastante fruto olha tem muito fruto olha aqui também olha são bastante olha tem bastante fruto o pé é enorme tá bem grande olha mais frutos ele dá bastante frutos olha tem bastante frutos mesmo e o melão são caetano a folha do melão são caetano ajuda também gente no combate da diabetes para ajudar a baixar a diabetes lógico que não pode deixar de tomar os seus medicamentos né mas o melão são caetano é uma uma planta muito boa olha mais frutos maduros dela olha que lindo gente é maravilhoso olha tem mais frutos e dá bastante frutos e e esse é maior do que o normal viu tem um que é bem pequenininho e esse bem graúdo olha tem bastante mesmo ele carregou engraçado que eu achei um terreno baldio a uma semente uma base grande eu trouxe essa meia aqui no meu quintal aqui e carregou correu bastante e vai dar bastante ainda olha gente ela é bonita demais olha uma fruta bem grande olha ela é grandona olha é muito bonita e aí e aí